Dois homens com 19 anos morreram em um confronto com a polícia militar no Parque San Remo na noite de sábado. O fato aconteceu por volta de 22 horas logo após eles praticarem um roubo ao lado da catedral. Na casa onde aconteceu o confronto, os policiais aprendeu duas armas e recuperou a motocicleta, que havia sido roubado pela dupla. O roubo foi enquanto um vigilante de uma empresa prestadora de segurança na cidade realizava um atendimento de disparo de alarme e ao sair do comércio foi rendido pelos ladrões. Ao atender o disparo de alarme na Pneurama Center, depois de desativado o alarme, feito a vistoria, dois indivíduos chegou e rendeu armado. Não teve como reagir, ainda bem, senão era até perigoso. E me acertaram, tentaram dar uma coronhada, acertaram o meu rosto e levaram, pediram a chave da moto e levaram embora. Sentido contra a mão, 25 de dezembro. E saíram ali ao lado da catedral, então estavam no cemitério. Na contramão. E pegaram a outra via e desceram sentido ao cemitério. Aí de imediato, qual foi a sua atitude? O que você fez? Avisar a base já para comunicar à polícia. Eu imagino que eles já estavam com intenção de furto, né? Eu imagino que sim. Pode ser que sim. Pode ter sido eles, então, que disparou a larga ali. Pode ser que sim. E aí quando você chegou, eles já te renderam. Você não reconheceu, não conhece nenhum deles ali, não? Não, não reconheço nenhum. E aí eles fugiram com a moto, acionou a base e a polícia militar para... Isso, no mesmo instante. Na empresa onde o alarme estava acionado, não foi encontrado nada de irregular. O vigilante acionou o alarme novamente e quando saía do comércio foi surpreendido. Ele acredita que o alarme foi disparado pelos suspeitos, com a intenção de roubar a motocicleta quando o atendente chegasse ao local. Os policiais chegaram até o local por meio de informações. Eles estavam em calço desde o momento em que a vítima solicitou a equipe policial para atender a ocorrência de assalto. Chegando próximo do local, eles conversaram com uma pessoa que havia estado do lado de fora da residência para ver a movimentação. Essa pessoa repassou que realmente dois indivíduos haviam acabado de entrar na residência com a moto. Os policiais chegaram para fazer a abordagem. Um dos indivíduos, ele pulou ali os muros das residências, passando por cima de telhados de residência e conseguiu invadir-se. Os outros dois indivíduos que permaneceram na casa, que estavam já desmontando essa moto, não acataram a ordem policial e entraram em confronto com os policiais. Logo após o roubo, os policiais militares recebeu algumas denúncias anônimas, informando o paradeiro dos suspeitos. As equipes se deslocaram para esta residência de fundos na Avenida Prefeito Durval Seifer. Ao se identificar, os policiais foram recebidos a tiro e foi feito o revide e os dois tombaram mortos. Realmente, os policiais, após o confronto, solicitaram o atendimento da equipe do SAMU, que constataram que os dois indivíduos haviam entrado em óbito. No local foram apreendidas duas armas de fogo, dois revólveres. Na continuidade da ação, foram chamados o pessoal do Instituto de Criminalística para fazer a perícia e um desses indivíduos, inclusive, já tinha passagem pela polícia. Passagem por crime de homicídio, acontecido no ano de 2017. Exatamente, que é a morte daquele pastor. Um dos suspeitos mortos no confronto é assassino do pastor Augusto Riz, executado no interior do Bosque do Índio no ano de 2017. Na época, ele era menor e chegou a ficar internado no SENSE por alguns meses. Dentro da casa onde aconteceu o confronto, os policiais apreenderam duas armas de fogo e recuperou a motocicleta roubada, parcialmente desmontada.